Dominou ali o Patrick, olhou pra área, fez o levantamento, magrão! Mais 40 sinais na web pra você assistir 100% dos jogos Rio 2016. Júnior Urso recebeu o Júnior! Gol do Atlético! O torcedor vai lá pro Alambrado pra fazer a festa com o Júnior Urso! O Atlético sai na frente do esporte aqui na Ilha do Retiro! Abraçado pelos companheiros Júnior Urso! Condição boa! A tabela com o Robinho funcionou! Robinho passou o Júnior Urso, chega de novo de frente com o magrão! Júnior Urso bateu pra fora! Acima do Lucas Cândido, Samuel Xavier descola o cruzamento! A sobra do Richelli mandou! Gol do esporte! Richelli ganha os aplausos do Oswaldo de Oliveira! E faz a festa da torcida do Leão aqui na Ilha! Pegou a sobra! Mandou de fora da área com a perna esquerda! Richelli! Do Durval a bola sobra ali com o Atlético! Recebeu o Robinho! É pênalti! Olha aí a repetição do lance! Robinho contra magrão! Robinho! Gol do Atlético! Do Atlético! Robinho! Balança a camisa! Aponta pra torcida do Atlético que faz a festa aqui na Ilha! Faz a jogada, Robinho! Pro Patrick! Saiu magrão! Gol do Atlético! É gol de Patrick! Pra festa da torcida do Galo aqui na Ilha! E o Patrick nem comemorou! Em respeito a passagem muito boa que teve pelo esporte! Bolão do Robinho! Patrick fez o gol e não comemorou! Terceiro do Atlético! Achou ali a jogada com o Diego Souza! Vai fazendo o lance! Serviu! Gabriel Xavier! Gol do esporte! É de Gabriel Xavier! Pra festa da torcida rubro-negra aqui na Ilha! Na boa jogada do Diego Souza! Saiu costurando a defesa do Atlético! E serviu o Gabriel Xavier! Chute forte! Contra o Galo que chega com o Robinho! Pênalti! O árbitro tá dando pênalti do Serginho pra cima do Robinho! Você revê o lance, ó! É! Ele contra Magrão mais uma vez! Gol! Do Atlético! Robinho! Faz a festa da torcida do Galo mais uma vez! Quatro pro Atlético! Dois pro esporte! Everton Felipe! Cruzamento! Diego Souza pediu o Gabriel! Foi lançado o Gabriel Xavier! Tirou o goleiro! Mandou pra trás! Gol! Gol! Do esporte! Edmilson! Faz a festa da torcida rubro-negra aqui na Ilha! Encosta no placar o Leão! Edmilson vai cumprimentar o Diego e o Gabriel! Que jogada! Passe do Diego! Gabriel Xavier tirou o goleiro! Olhou pra trás! Foi lá o Diego! Colocou no cantinho! Gol! Do esporte! Diego Souza! Enlouquece a torcida rubro-negra aqui na Ilha! Empata o jogo esporte! Que jogo, meus amigos! 4x4 aqui na Ilha! Diego Souza! Parecia até que tinha jogado a bola com as mãos! Com capricho! Sobra ainda com o Atlético no chute do Patrick que acertou a trave!